DJ Piau, tocando no seu coração. E mesmo por você, sou feliz assim. Você tem que entender que não há nada que não podemos vencer. Somos, só um, eu e você. De pessoas que não acreditam em nosso amor. Não devemos ligar, deixar pra lá, é melhor assim. É só pra você essa paixão. É só pra você. É só paixão. Eu te amo e não vou te esquecer. E nem eu irei te esquecer. Sofro tanto, por causa desse amor. Volte pra mim, por favor. Bunga. 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 Você não imaginava E nem você Que um dia a gente fosse Conseguir vencer Sentir amor Essa emoção Sentir Amor Essa emoção Vou ser tudo Tudo pra mim Oh, meu amor Meu amor Não me deixe assim Eu te amo Eu te amo Mais que pensei Com você Eu quero ser feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você ej 24 mil E até o милли